Como no balabarismo, a prática faz a diferença. Hoje eu vou abordar um assunto de uma pergunta que me fizeram. O veículo pega sem sensor de fase? Então basicamente todos os veículos que tem sensor de rotação e de fase tem condições de funcionar sem sensor de fase. Mas será que funciona? Então vamos experimentar aqui. Está aí o sensor de fase está fora. Está aí a resposta então para quem perguntou. O veículo pega sem sensor de fase? É possível. Este veículo pega sem sensor de fase. Vou além. A pergunta era se pegava sem sensor de fase. Agora está aqui o sensor de fase. E eu vou mostrar que ele pega também sem sensor de rotação. Sem sensor de rotação. O sistema reconhece. O sistema reconhece. O sistema reconhece. mesmo que tenha sido movido o motor do lugar. Então vocês viram que com o sensor de rotação desligado. Sem sensor de rotação. O veículo também funcionou. E continua funcionando. Só que a partida foi mais longa. Lâmpada da injeção. Apagou. Não reconheceu o erro. Partida. Veículo pega sem sensor de rotação. Mas não acendeu a lâmpada. Se a pergunta é. O Gol 1000. Pega sem sensor de fase? Ou de rotação? Sim. Pega. O meu veículo está difícil de partir. Dificuldade de partida. Não acende a lâmpada da injeção. Qual é o problema? Pode ser o sensor de rotação amigo. O conhecimento é que faz a diferença. Mais do que isso. Fazer o escaneamento e verificar o que está na memória da unidade de comando. Provavelmente tem erro gravado na unidade de comando. Que te dá as condições. Se não gravou o erro. Assim mesmo você deve checar os componentes. Sensor de rotação e sensor de fase. E sem sensor de rotação e de fase. Vai pegar? A questão de lógica. Não tem condições do sistema de injeção verificar se está funcionando. Se está virando o motor ou não. Além de sensor de rotação e fase. Precisa um software de reconhecimento da posição do cilindro. Eu posso ter sensor de rotação e fase no carro. E não ter o software de reconhecimento. Portanto, sem esse software lá no módulo. Ele não fará essa partida caso falhe um dos sensores. Então, espero que eu tenha respondido aí as questões que me fizeram algum tempo atrás de uma forma mais convincente. E que a pessoa deve conhecer o veículo. Muitas vezes o pessoal me faz perguntas genéricas. O carro pega sem sensor de fase? Isso é uma pergunta genérica. Qual carro? Qual sistema de injeção? Esse sistema de injeção tem o software de partida de emergência? De partida rápida? Essa é a pergunta. Então, o que vocês precisam é estudar os sistemas dos veículos. Saber qual veículo funciona, qual veículo não funciona sem sensor de fase. São milhares de sistemas de veículos no mercado. Como saber qual tem a função, qual não tem a função? Veículo com dificuldade de partida, veículo não pega, veículo falha. Nem que ser verificado sensor de rotação ou fase, independente de existir erros gravados ou não. Esta é a função de ter o sensor de fase em rotação. Reconhecer todos os cilindros, dependendo do veículo. Ele reconhece cada um dos cilindros e consegue fazer com que o motor entre em funcionamento mais rápido. Além do hardware, precisa do software para fazer essa função. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima. Compartilhem, curtam aí o vídeo. Se inscrevam no canal. Obrigado.